Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, no evangelho de hoje, Jesus expulsa os demônios de dois endemoniados da região dos gadarenos. Tudo aquilo que Jesus faz é para nos ensinar algo que é importante para nossa salvação. Então, vamos direto ao assunto. O que é que os demônios fazem neste mundo? Por que Deus simplesmente não limita a ação deles e nos deixa em paz? Bom, na fé católica nós cremos que Deus, na sua providência, na sua bondade infinita, Ele permite, Ele dá um tempo aos demônios para nos tormentar neste mundo, não porque Ele não nos ame, mas exatamente porque Deus não permitiria um mal se desse mal não pudesse tirar um bem maior. E o bem maior da nossa luta com o demônio é o fato de que nós podemos crescer no nosso amor e na nossa confiança em Deus. Não somente isso, quando Deus permite, permite dando ao demônio um poder limitado. Ou seja, sim, Ele tem a licença de nos atormentar nesse mundo, mas não de nos atormentar de forma que nos destrua, mas simplesmente para que, com aquela luta, nós possamos crescer espiritualmente. Estas duas verdades, ou seja, a verdade de que os demônios estão neste mundo e, por providência divina, podem nos atormentar e a segunda verdade, de que eles têm um poder limitado, porque nós podemos sempre vencer as tentações deles, são expressas que os demônios. Ou seja, os demônios, quando encontram Jesus, gritam dizendo, viesse-nos atormentar antes do tempo? Santo Tomás se pergunta, mas, escuta, os demônios já são atormentados, eles já estão no inferno, eles já estão no fogo eterno. Que tormento a mais Jesus poderia acrescentar? É o tormento de limitar o seu poder para que eles não mais agissem neste mundo. Ou seja, o tormento de não poderem atormentar os homens. Para eles, isso é um tormento. Ou seja, os demônios sabem que Deus concedeu a eles um tempo determinado, até o juízo final e que, portanto, eles têm este tempo. Jesus, porém, pode também determinar um freio nisso tudo e é por isso que nós, então, quando rezamos aquela oração de São Miguel Arcanjo, que é sinada pelo Papa Leão XIII, dizemos, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam nesse mundo para perder as almas. Ou seja, nós estamos pedindo a Deus que esses espíritos malignos que estão dispersos nos areis para perder as almas sejam contidos e, assim, sejam precipitados no inferno. Então, a ideia é esta, o demônio pode estar nesse mundo nos tormentando ou ele pode ser precipitado no inferno, ou seja, ser tirado do mundo para não nos tormentar mais. Nós podemos pedir isso a Deus, sabendo que sempre haverá tentações, mas que Deus pode limitar ainda mais essa realidade. Segundo ponto, os demônios pedem a Jesus para, ao saírem daqueles homens, entrarem na manada de porcos, ou seja, eles pedem uma permissão, porque eles sabiam que, tirados daqueles homens, eles seriam precipitados no inferno, pedem para serem precipitados nos porcos. E por que Jesus permite isso? Jesus permite isso para que a gente aprenda duas coisas. Primeiro, tudo o que acontece com os demônios acontece por permissão divina. Jesus teve que permitir que eles fossem para os porcos. Segunda coisa, para mostrar o quão limitado é o poder dos dos demônios, porque se eles não têm poder nem para entrar em porco, quanto mais para vir-nos atormentar. Então, o que é que nos ensina no fim o evangelho de hoje? Nos ensina que nós temos que ter uma confiança ilimitada em Deus e mesmo que nós estejamos sendo tormentados e tentados pelos demônios, devemos nos jogar confiantemente nos seus braços, principalmente nos braços maternos da Virgem Maria, que é aquela cuja descendência esmagará a cabeça da serpente. Nessa confiança, sabemos que Deus não permite mal nenhum em nossas vidas, se desse mal não puder tirar um bem maior. Por isso, sofrendo e às vezes atormentados, saibamos crescer na fé confiante e no amor sem limites. Deus só permite o mal, porque desse mal pode fazer de nós grandes santos, grandes homens e mulheres que amam a Deus com o coração abrasado. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.